O que é que está conversando aí, Isa? Só falta aquele holandêszinho lá que entrou. Alandês? O alandês, né? Foi, o shampoo falou mesmo. O boi me pega esses pés. Espera tempo ruim, é uma jeito. O alandês já está derrubando sem encostar. Sai, Eduardo. Sai, Eduardo. Fecha o holandês, fecha o holandês, fecha o holandês. Ele vai derrubar também. Não, não, filho não. Ai, meu Deus. Tira o holandês, tira o holandês. Fecha aqui, fecha o holandês. Fecha aqui, fecha o holandês. Aqui não, fecha aqui. Pera aí, pera aí. Carma 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 aí. Esse gado chegou aqui. Esse gado é para separar lá. Carma aí. 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 então deixa as vacas presas e faz o boi e vai para cima mesmo para separar? torna o que né, separando? porque lá tem mais gado também e ninguém sabe que lá tem mais ela ainda ficou usada? ficou, não falou que ficou lá no Angu vamos embora viu galera, vamos embarcar os boi agora para nós ir para vaquejar quero ver Rafa, quero ver esse Rafa passando o teste hoje será? é possível que tenha saído do Aracir e vindo para cá e não passar no teste quem sabe, agora vê se dá tempo de dar uma esticada para o protetor desse né vamos ver tu acha o que Zói? a gente está derrubando sem encostar perto hoje não, eu tomei medo dele já deu bom a vaca, não foi? a vaca se assombrou só de vir eu derrubei dois hoje foi a vaca ele disse que tinha 36 arroba tamanho de um viseiro vamos lá para cá vamos simbora vamos simbora pode simbora aí vou botar um boi mais forte no lugar dele é? não pode chega lá o cadrão e achar a conta da cara galera de viseiro, viseiro entendeu? acertinho se confia né? se garante se confia né? se garante o boi está substituindo um boi pequeno por um maior lá galera aquele vermelho lá o homem se garante na égua viu Rafa? está trocando os boi menor por um maior é bom né? dá mais um apoio dá mais um apoio é? 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 rádios e alto-falantes desanuncia todo instante que é dia de vaquejar o trampo aqui é manual é tudo desse modelo aqui viu gente de a pouquinho tem vaquejado tem queda de moito chama o QTV já está embarcado uma sujeira só é esse aqui é o caminhão do cantor viu galera aqui é o caminhão caminhão do cantor transportar o gado e transportar os animais para as vaquejadas não é isso? é tu acha que cai trem hoje? cai é mesmo cuidar de tudo com bastante jeito e primeiro respeito é com o seu animal é é dê a tip é bem mais boa o que é que vai pegar boi amarrar bezerro em vaca corta pau fazer estaca e limpar os bebedouro mata bode espichar couro fazer rei e rabichola usar sapato de sola capa porco mata bode o vaqueiro também pode ser tocador de viola É por isso que eu vou Sou vaqueiro apaixonado Com vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou Sou vaqueiro apaixonado Chama, chama Pronto, agora vamos para o pé do eixo, gente Chama Aqui a moçada de volta aqui ao Aras do Igor Agora desembarcar a boiada aqui Desembarcar a boiada aqui no Aras do Ômega Para daqui a pouquinho correr boi Tchau Tchau Vamos desembarcar a boiada agora Daqui a pouquinho vamos ver mais Já entrou em trabalho aqui no Aras Já começando a ajeitar os animais Para nós passar os boi Esperando os homens Vamos botar o protetor aqui Para o boi aprender o caminho Para não parar lá embaixo Vamos entrar na cela mesmo Tenho certeza, eu vou dar conta Ele vai matar aquele boi da lava de pôe É Ele vai matar do Valia Saber ganhar aquele boi ali É que eu lhe dizer Não sei se eu não vou lá na feira não Lá pertinho Bira Bicudo está lá em Leão Hoje teve uma live com o Dupe de pôe lá Eu não fui Para o Rabino para acabar dessa égua E Bira me ligou para ir também Mais esse ano Para agarrar o preço do caminho Para o Rabino Maldito Vamos chamando Vamos chamando Olha galera Essa aqui é a Ego Que o pessoal vai vir olhar para comprar A Ego do nosso amigo Rafa O Igor que está domando ela E botando no traquejo aqui Né Igor? Você foi quem educou a bicha aqui Para vir Montou 15 dias sem parar Para poder a bicha tomar o rumo Que estava solto E aí Qual é o nome dela aí? Catarina Catarina E aí está agora aqui Selando a bicha aqui Já está esperando a galera chegar Para equipar Vai botar as luvas né Rafa? Bora Proteçãozinha ali Proteçãozinha Catarina 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 hoje viaja Vai viajar para longe Cadê o seu rei? Está ali na barra de ar Tá bonito? Vamos lá Tá 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 Feito o pião Mas agora Ele é bonito né Tá 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 Com a fia A gente também Tá show Tá show Vamos simbol Esperar só agora O povo chegar Para nós soltar Os bichos no brete Beleza galera Vamos passar aqui Os bois agora Para prendê-la no curral Daqui a pouquinho Começar Aí moçada Aqui é só um treino É só para mostrar Uma égua Que o pessoal Que vai comprar Mas é tudo Dentro da lei Protetor de cauda É para os animais Não ser judiados Como manda As normas Da vaquejada Da vaquejada Foi tudo Não foi? Rapaz Eu nunca tinha visto Buitando esse treino Não Estão vendo aí galera Como é o seu serviço Processo Processo Na verdade Esse processo Que não é botado Na mão não Tem um pauzinho Mas é como é pouco Boi né É Botando os protetor De cauda Aqui nesses Os animais Daqui a pouquinho Tem treino De vaquejada Treino não É vaquejada Valendo Deixa aquele corno Tomar aperto Ver que a vida Não é fácil Disse no meu tempo Que eu derrubava a boia Eu nunca botei isso Tirava aí Mais carro No mocotó Celso Vitória Aquele Celso Junho Lá de Jarapeá Calagô do Parque Divina Luz Era o Xanguazinho? Era no cru Não é de arruinatória Vamos chamando aí meu povo Porque daqui a pouquinho Tem corrida Chama Aí se liga lá nesse momento Arquibancada parou É Wesley Igor Que se apresenta Vem pra Valeu Mãe Hoje eu acordei pensando Por que você me abandonou Levantei e fui no guarda-roupa Vi as coisas que ela deixou Eu virei objetos jogados Junto com eles você me esquecer Quando eu vi aquela lanchei E meu coração tremei Encontrei a calcinha preta que você usou Na nossa última noite de amor Chorei, amor eu sei E você já não é mais minha Mas volte ao menos pra buscar a calcinha que você deixou Estourou de novo Estourou de novo Relaxa o mandio essa aí Vamos lá Vamos lá Hoje eu acordei pensando